10 motos custom usadas dos seus sonhos, meu filho, abaixo da média de preço que hoje cabe no seu bolso. É, americano, hoje com a imensidão de possibilidades, até parece que é muito, né? Não é muito porcaria nenhuma que nós temos por aí, e fica difícil decidir, vai de moto usada que você queria lá no passado, e até na atualidade, que hoje já caiu bastante de preço, ou vai de moto zero? Fiz uma listinha aqui, fantástica, fica até o final desse vídeo, que você vai visualizar aqui no canal, 10 motos, meu filho, que são motos clássicas, tá? Algumas delas tem moto mais moderna, mas que hoje tem um preço legal, cara, e cabe no seu bolso. Será que a sua moto dos sonhos está aqui nessa lista? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, faz o seguinte, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, beleza? Americano, dá uma entradinha lá no site, cara, do canal, no motodiario.com.br, e tem as novas camisetas do canal Motodiário, porque nós temos um número limitado, então cola lá, ainda vou te dar um cupom de desconto de 10%, digita motodiário lá no canal, pega o cupomzão e peça sua camiseta, beleza? Bora pro vídeo! Começar com uma moto clássica aqui, americano, dá uma olhadinha aí, ah, você pode falar assim, ah, é moto velha, é moto carburada, é moto que hoje pode dar problema com mecânica, tudo isso tá no pacote, tá? Mas tem um detalhe, né, foi uma moto muito benquista lá no passado, e que hoje, cara, traz esse motorzão, 1.400 cilindradas, motor em V, moto clássica tradicional, que é a Suzuki Intruder VS 1.400 GLP, 26.500 reais, meu filho, uma moto ano 98, 99, essas motos estiveram aqui no Brasil na década de 90, né, e fizeram sucesso, motociclismo custom nacional, né, foi a época das motos japonesas até que elas começaram, em algum momento, a sair aqui do Brasil. Dá uma olhadinha nessa motoca aqui, meu filho, motorzão em V, linda, maravilhosa, rosa raiada, remetendo àquele classicismo do passado, por 26.500. Hoje, cabe no seu bolso? Vale a pena fazer uma aquisição dessa? Vale a pena casar com o mecânico? Aí, é você que tem que decidir, mas eu já vi várias por aí, rodando em perfeito estado de conservação, e faz o sucesso por onde passam, né. Nossa próxima moto também, um ícone do motociclismo custom nacional, Kawasaki Vulcan 1500 Classic. Moto linda, robusta, encorpada, motorzão em V, classicismo custom, cheio de cromados, moto que hoje está custando R$ 25.900, você acha aí, nas melhores do ramo, né, moto que certamente é um canhão na estrada, né, para viagens de longa distância, para sair no estilo, naquele rolê, e uma moto, já pilotei, fantástica de pilotar, tá. E o mais legal é o seguinte, uma moto que entrega muito conforto, né, uma moto fantástica. Infelizmente, essas motos dessa época aí não tem freio ABS, muitas delas não tem nem freio adiço na roda traseira, apesar que essa tem, tá, freio adiço nas duas rodas, mas é uma moto sem ABS. R$ 25.900, ano 1997, moto com 42.500 km rodados, né, 1.500 cilindrados, motor em V, arrefecimento a líquido, que é legal, porque a moto esquenta menos que uma Harley Davidson, por exemplo. Tem Harley Davidson 1.500 aí de R$ 25.900, eu acho bastante difícil, né. Nossa terceira moto também, uma moto clássica, achei no precinho, meu filho, dá uma olhada aí. Essa é uma Royal Star 1.300, tá customizada, tá, o cara pintou o motor dela de preto, pintou as rodas de preto, o original dessa moto não é assim, né, fez um black line aí, vamos colocar assim, ano 97, moto com 27.600 km rodados e custando R$ 27.800, meu filho, pra levar pra casa, é uma Royal Star 1.300 cilindradas, com motor, que é um motor V4, tá, são quatro cilindros, quatro carburadores e quatro possibilidades de você se incomodar e casar com o mecânico por aí. Será que vale a pena? Bom, tem que pensar bem, mas é uma moto que vai chamar bastante atenção por onde passa, por esse precinho aí, maravilhoso, né, 27.800, pra entrar no rolê com o motorzão. Bom, vamos lá, não podemos deixar de falar dela, né, Harley Davidson, moto de entrada é a Iron, né, essa é a Sportster Iron 883, moto que tá aí com 113 mil km rodados, tá bastante rodada, né, cara. Moto rodada, é problema? Nem sempre é problema, tá. Muitas vezes é melhor você ter uma moto mais rodada do que você ter uma moto que ficou muito tempo parada na garagem, porque moto parada, meu filho, é oficina do diabo, tá. É o convite pra dar problema na motoca, né. Vamos lá, ano 2011, 2011, moto por 30 mil, cara, 30 mil, mas se você pesquisar bem aí na web, você acha 883 até mesmo abaixo de 30 mil, mas obviamente tem que olhar o estado de conservação, né. Amarelinha do correio, meu filho, é só botar o baú e entregar o Sedex por aí. 30 mil, será que vale a pena pra você? Bom, é bom avaliar, né. Vamos falar um pouquinho de outra clássica aqui do mercado americano. Essa sim fez muito sucesso aqui no Brasil, Yamaha Virago 1100. Virago foi uma família inteira da Yamaha, né, que começou lá com a Viraguinho 250 e chegou até as 1400, né, essa é a 1100 XV, 1100 Virago, moto com 80 mil km rodados, tá pouco rodada, né, vamos falar a verdade, apesar que no velocímetro ali tá parecendo que ela tem 50 mil, então ela deve ter estragado o cabo aí do velocímetro e não tá marcando mais o odômetro, que é muito normal, né, nessas motos que são consideradas vovozinhas no Brasil, 22 conta e 500, ah, vá, vamos lá, vale a pena? Cara, é barato, né, o que não pode acontecer é esse barato se tornar caro demais se a moto começar a pipocar problema, mas se é uma moto de procedência, se é uma moto que tá na mão da mesma pessoa, fazendo manutenção, que é trocar óleo, né, cara, basicamente, não tem mais nada pra fazer, trocar óleo certinho, deixar a moto legalzinha, a moto roda muito, né, um motor desse com 80 mil, um motor desse bem manutenido, chega aí a 300 mil km tranquilo, sem precisar mexer em nada, né, então 22.500, será que vale a pena? É preço de CG, meu filho, preço CG, será que vale a pena? Tem que pensar bem. A nossa próxima moto, essa moto aqui, cara, na categoria dos esportivos, ah, americano, você vai falar de moto esportiva, cara, eu sou apaixonado por essa moto e acho uma moto muito estilosa, que é a Suzuki 1300R Hayabusa, meu filho, olha que show essa moto aqui, eu gosto dela mais preta do que vermelha, tá, mas uma motona dessa, com um motor de 1.300 cilindradas, com 103 mil km rodados, parece muito, mas não é pelo ano da moto, ano 2002, né, são mais de 20 anos, são 22 anos, quase 23 anos que essa moto foi fabricada, e esse é o detalhe, né, cara, moto de alta cilindrada não fica velha, né, não é igual moto de plástico, que não dura 20 anos, né, até alguns colecionadores mantém aí, mas a maioria chega, né, no estágio de depreciação muito rápido, né, Hayabusa, Motão, tem um casal aqui no Brasil, desatinados pelo mundo, que fez uma viagem no Brasil inteiro nessa moto, estrada de chão, asfalto, montanha, exterior, fez exterior também, Peru, Bolívio, os caras fizeram tudo numa motoca dessa, é uma moto forte, é uma moto confiável, é uma moto bonita, e é uma moto que chama atenção por onde passa 26 conto, desculpa, caro não é, né, tem que ver se vale a pena no seu custo-benefício. Nossa próxima motoca, também uma moto da família Virago, né, fez bastante sucesso aqui no Brasil e faz até hoje, que é a Virago 750. A Virago 750 tem uma peculiaridade, cara, ela tem esse aspecto de moto chopper, pronta, essa moto é toda original, bolha para a brisa, guidãozinho original, eu arrancaria esse alforje traseiro ali, que eu acho que está cagando a moto, né, tem um rasgado no banco ali também, que tem que dar uma melhorada, mas se você é moto para comprar, para o cara dar uma melhoradinha, né, 18 conto, 18 conto, conta para mim, o que custa 18 conto com motor de 750 cilindrados aqui no Brasil hoje? Talvez uma Shed 600, você pode achar por aí, mas vai estar bem acabadinha. Pneu banda branca, está bonita a motoca, né, apesar que as fotos não estão ajudando bastante, mas a motoca está bonita. Vamos para uma moto mais nova agora? Meteor 350, vale a pena comprar zero? Não vale de jeito nenhum, pega usada, meu filho, esse ano 2023, 23, corzinha amarela, aquela Fireball que saiu na cor do correio, bonitona a motoca, não tem nem o que fazer, meu filho, 19 conto, você está doido, meu filho, é preço CG na frouxinha, tem problema não, para andar na cidade, para ir viajar também, tem problema não, tem problema não, é só enrolar o cabo e partir para o abraço, meu filho, eu pegaria essa aí, não pegaria zero de jeito nenhum, 23 é ano passado, meu filho, você está louco por 19 conto? É melhor do que muita moto de plástico por aí. Vamos para as inglesas? Triumph Bonneville T100 Black 900, é uma moto diferenciada, clássica, tradicional, bicilíndrica, com esse motor fantástico da Triumph, né, cara, que é um motor acima de qualquer suspeita, uma moto dessa, que tem 900 cilindradas, apesar dela ser chamada de T100, né, uma 900 cilindradas, motor bicilíndrica, ano 2021, 25 mil quilômetros rodados, 38 mil, será que vale a pena? Aí tem que olhar direitinho, porque você começa a encontrar motos, né, que tem até uma cilindrada maior, nesse mesmo preço aí, mas é uma moto extremamente confiável, uma moto que não vai te dar problema, e uma moto que é assinada aí pela Triumph, e essa tá preparadona, né, bolha para a brisa, fez uma modificação no banco ali, deixou ele mais cavadão, tá parecendo uma moto custo, né, o único problema ali é a pedaleira, que é muito centralizada, então o cara que é muito alto, igual eu, que tem quase 1,90m, fica com os joelhos para cima do tanque, mas é uma moto também que não vai te dar problema, e que você vai conseguir rodar tranquilamente numa motoca dessa, e fazer sucesso por aí. Quer um trailzinho, meu filho? Vamos falar de um trailzinho, que está caindo de preço, até porque vai sair de linha, mas não deixa de ser uma moto boa, tá? Uma moto relativamente boa, que é a Himalayan 411. Ah, americano, ela vai sair de preço, vai vir a Himalayan 450, aí que é bom, porque vai custar barato. Olha o preço dessa moto aí, R$15.500, moto com 26.500 km rodados, ano 2019, não é uma moto muito velha, é moto para pegar e atravessar o Brasil, viajando, pegar estrada de chão, pegar asfalto, pegar, né, piso irregular, extremamente confortável, macio, um painelzão com vários instrumentos ali para você fazer uma viagem legal, e esse aspecto clássico, retrô, que não é comum nessas motos que são mais crossovers, assim, né, cara? Compare-se com a Bross, para você ver. É totalmente diferente a pegada estileira, beleza, dessa moto. Por R$15.500, será que vale a pena? Aí, meu filho, é você que tem que decidir. Beleza, americano? Chegou até aqui, foram 10 motos que hoje cabem em seu bolso. Coloca aí, motos dos sonhos, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Hoje é quinta-feira, meu filho, semaninha que estamos rompendo em fé, um restinho de semana abençoado para você, para a sua família, com muita energia positiva, é isso que eu te desejo. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, Moto que está comigo há alguns anos e a moto do canal, nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil e o seguinte, participa porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí meu filho. Escapamento Vanssenheinds, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente e apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora!